Alô, amiguinhos do YouTube! Pera, deixa eu leitar isso aqui. Bom, gente, tô fazendo esse vídeo extra. Deixa eu leitar aqui pra ficar bonitinho pra vocês aí. Tô fazendo esse vídeo extra pra anunciar outra combose. A nossa Dolores foi embora, né? Agora tá lá na Paraíba, lá com o Feliz Proprietário. Se você tá chegando agora no canal e tá entendendo nada, eu tenho uma combose, melhor, tinha uma combose chamada Dolores, tá? Do canal Viajando com Dolores. Eu sou o Carlos e minha esposa é a Arlene. Tá, se você tá chegando agora, eu tô anunciando outra combi. Agora é uma combi do amigo meu, do Juca e da Vera, do canal Mamusca. Também estão vendendo a combosa dele. E garanto pra vocês, é uma combi também linda. Ano 2012, ele mandou alguns vídeos. Eu vou fazer esse vídeo agora pra ele. E vocês vão ver também o link que eu vou deixar, onde tem um tour completo. Que um tempo atrás eu tive a oportunidade de fazer esse tour na combosa deles. no encontro que nós estivemos lá no Carrinhão, em São Paulo, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Se você tiver interesse, eu vou deixar embaixo aqui na descrição, eu vou deixar o zap deles, tá? É só fazer contato com ele, que ele vai dar melhor informações pra você. Não sou eu, não sou eu, o Carlos, que está vendendo a combi, tá? Quem tá vendendo é o Juca. Eu simplesmente tô fazendo esse vídeo aqui, pra divulgar no meu canal, pra dar essa força pra eles também, ok? Mas garanto pra vocês, a combi também tá inteira, tá? É uma Dolores da vida também. Muito inteira, muito bonita, muito bem montada, tá? Então, quem comprar essa combi não vai se arrepender, ok? Então, vamos deixar de... E vamos pro vídeo. Ah, e outra coisa, se você ainda não é inscrito no nosso canal, chegou agora, inscreva-se aí, Viajando com Dolores, tá? Mas a Dolores foi vendida, tudo bem, mas tem a Dolores 2, que vocês vão conhecer futuramente, ok? É isso aí, não esqueça de deixar um joinha também, isso ajuda muito o canal, tá? Dá essa força aí pra gente, beleza? Então, vamos logo pra esse vídeo aí. Ah, e o link do tour, dessa combi, eu vou deixar aqui na descrição, eu já falei, não vou deixar aqui. Então, vocês entram lá, e vejam completo. Esse vídeo é um vídeo curtinho, que ele botou, tá? Mas o vídeo completo, você vai encontrar no meu canal, beleza? Beleza? Aqui em cima, nós temos um voltímetro e um amperímetro, né? Que mede aí a voltagem, amperagem da casa, e aqui a controladora da placa solar. Na parte embaixo do banco, então nós temos aqui duas baterias 115, carregador de bateria, temos um inversor de 4.000 watts, temos um transformador, então toda a parte elétrica aqui embaixo do banco, ok? Que atende toda a casa, independente da bateria do carro. essa cama, ela é uma cama padrão inglês, né? Ela funciona como se fosse um sofá cama, né? Você levanta, tenta fazer com uma mão só aqui, ó. Então, você tem aqui, ó, o dispositivo, você puxou aqui, ele vai inclinar, vai arriar, e aí você então forma a cama. Pra voltar, a mesma coisa aqui, ó, só puxar, pronto, já tá colocada no lugar. Mais ou menos assim, ok? Tentando, então, nós temos ali um guarda-roupa, um armário pra porta-mantimento, e aí na parte superior tem quatro nichos, né? Que a gente chama, onde cabe também muita coisa. Lá no fundo, parte de cima é outro armário. Aí nós temos aqui uma geladeira de 80 litros da Filco, 110 volts. tem um armário aqui embaixo onde a gente guarda o porta-pote. Aqui é fogão, fogão duas bocas, aqui é um fogãozinho duas bocas, ele funciona tanto dentro como puxando aqui você consegue usar ele do lado de fora. E aí o 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 É isso aí amiguinho, se você gostou dessa combosa, entra aí na descrição do vídeo, tem o zap do Juca, tá? É só fazer contato com ele que ele vai passar mais informações pra vocês. E também tem o link do vídeo que eu fiz um tour há um ano, um ano e pouco atrás, nessa combosa aí. Então o tour tá mostrando completa tudo que tem nela. Mas se ele já instalou alguma coisa nova, é só vocês perguntarem. Juca, se eu comprar, o que é que vem nela? Então ele vai dizer tudo que acompanha essa combosa, ok? E não se esqueça de inscrever no nosso canal, hein? Viajando com Dolores. E deixa o joinha aí. Se gostar, deixa o joinha. Se não gostou, não deixa o dislike não, tá? Só o joinha, tá? Beleza, gente? Até o próximo vídeo aí.